A participação de vocês, toda vez que nós batermos palma, vocês podem bater junto? Mas não! Vocês podem bater junto quando a gente bater palma? E podem bater alto? E vamos combinar uma coisa? Quando o grupo não estiver batendo palma, ninguém bate. Combinado? Então, grupo bate, vocês batem. E batem com força. Grupo Apolo, de danças gregas. Uma salva de palmas! Amor! 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 Obrigado. 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 O próximo palco será feito pelo professor Yi Zhao Li, que foi informado pelo New York Times, e também teve sua apresentação, tida no teatro Carming Hall nos Estados Unidos. As músicas serão Arirá e Jindo Arirá. Jindo Arirá e Jindo Arirá e Jindo Arirá e Jindo Arirá. A primeira apresentação é o senhor Yi Zhao Li. A primeira apresentação é a apresentação do grupo de Samuel Lurii, Hwang Gei To. Eles apresentaram como BTS, Mellow Music Awards. Eles continuam trabalhando junto como BTS para trazer novas músicas para vocês. Sim, deixa eu abraçar. Obrigada. Amém. 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 Amém.